Onde está o polegar? Eu vou muito bem, eu já vou embora, eu já vou também Onde está o dedo médio? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Como vai você? Eu vou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o anelar? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Como vai você? Eu vou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o dedo mínimo? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Como vai você? Eu vou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está a mão direita? Estou aqui, estou aqui E a esquerda onde está? Estou aqui também Como vai você? Eu vou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Eu já vou embora, eu já vou embora E aí 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 E aí